Modernismos é a nova série da TV Unifor, com quatro episódios e muita reflexão sobre a semana que, até hoje, reverbera na sociedade brasileira, a Semana de 22. E nesta quinta, vamos conhecer mais a representatividade e temas de obras de alguns artistas modernistas. Pensar a Semana de 22 é pensar 2022. E eles, inclusive, eles traziam uma crítica muito forte ao tradicionalismo e tudo o que era representado pelo tradicionalismo.